Pergunta 270 A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmo poder responder a esta pergunta. Não é isso a consequência de tudo o que dissemos sobre as escolhas das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? É natural. Se alguém estudou a música por algumas encarnações, ela tem uma inclinação para a música. Claro que ela pode buscar uma prova de vida em que ela deixa essa preferência para poder buscar outros progressos. Ou ela pode usar essas preferências para ajudar em outros progressos. É natural. Então, a solidariedade entre as encarnações é uma questão muito importante. Às vezes a gente começa uma batalha, por exemplo, para exercitar a paciência. Ele leva uma, duas, três, quatro, cinco, seis encarnações para desenvolver uma virtude. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, é um processo em que as encarnações são solidárias. As circunstâncias são solidárias. Então, até para resolver certas questões de sentimento entre duas almas, às vezes elas se encontram em algumas encarnações. Então, essa solidariedade entre as encarnações é uma coisa importante também. Que faz parte desse processo gradativo. Não existe mágica no progresso. Não existe mágica na lei de Deus. Tudo é construção. Tudo é justiça. Tudo é progresso. Tudo é solidariedade. Solidariedade.